Esse aqui tá mais pra Meu Irmão na Moral, né? Meu Irmão na Moral Porque nós vamos falar dele O Homem de Ferro O Cabeça de Nós Todos, o Elon Musk Twitter se reúne com o governo brasileiro E causa indignação De site A BBC Brasil informou que procurou Twitter E como resposta recebeu emoji de fezes Gabriel Damasceno, aqui no Povo De acordo com informações do G1 O Twitter teria causado indignação Nas autoridades brasileiras durante uma reunião Nessa segunda-feira Que contou com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino Uma advogada da plataforma teria chegado a dizer Que um perfil com foto de assassinos de crianças não violava Os termos de uso da plataforma E não se tratava de uma apologia ao crime Pois é, né, gente? A liberdade de expressão tá como? Tá feliz, Monarque? Tá feliz, Glenn Greenwald? Espero que vocês estejam Porque liberdade de expressão tá tendo Liberdade de expressão pra fazer apologia A... Enfim, eu não quero nem falar em voz alta Tenho até medo de falar isso aqui em voz alta E violar alguma diretriz da Twitch O ministro e assessora responsável pelo tema No Ministério, Estela Aranha Teriam ficado indignados com o posicionamento Da empresa Que desde que foi comprada por Elon Musk Mudou o tom com a imprensa e representantes oficiais Ah, é porque o Elon Musk ele é muito serelepe Gente, é impressionante, né? Como uma criança mimada Leite com pera e ovo maltino Que se jogava no chão do shopping Fazendo escândalo Com muito dinheiro na mão pode fazer, né? É impressionante Um man-child Assim, um bebezão gigante Com muito dinheiro na mão É um negócio, assim, realmente Pelo menos Um grande experimento antropológico, né? A BBC Brasil Informou que procurou o Twitter Para comentar sobre conteúdos violentos Contra crianças nas redes E como resposta Recebeu um emoji de fezes Mesmo aconteceu com o G.U. Quando procurou o contato internacional com a plataforma E tem aqui o tweet do bebezão, né? É... Press, arroba Twitter Agora responde automaticamente com cocô Em março, o dono da plataforma Fez postagem, etc, né? Em coletiva de imprensa Também nessa segunda-feira Dez, o ministro Flávio Dino Criticou empresas Que usam argumentos relacionados A liberdade de expressão Nos termos de uso Para esconder casos de violência Abre aspas Não existe liberdade de expressão Para quem difunde pânico Ou faz ameaça contra escolas Não existe liberdade de expressão Para quem quer matar crianças Nas escolas E, portanto, não há termos de uso Que consigam juridicamente servir de escudo Para quem quer se comportar De modo irresponsável É impressionante que nós tenhamos Que falar isso aqui em voz alta, né? Então, gente Se você ainda está no Twitter Não esteja É importante vocês saberem Que o Twitter é a menor rede social do país Então, mesmo se vocês consideram Agitação e propaganda na internet importante O Twitter é o último lugar Que vocês deviam estar E o Twitter já era ruim Antes do Elon Musk Com ele Assim É só questão de tempo, né? Então é isso Elon Musk Ele pega a sua empresa bilionária E transforma em milionária rapidinho É um grande gênio Então vamos lá Porque tem mais uma aqui Que complementa isso Redes sociais Que não excluem ameaças A escolas Podem ser suspensas Diz Dino Segundo o ministro da Justiça E Segurança Pública Flávio Dino Já foram identificados Cerca de mil perfis Com postagens do tipo Desculpa Estou gaguejando um pouco Andréa Mauscher O ministro da Justiça E Segurança Pública Flávio Dinosaur Anunciou nessa quarta-feira Uma portaria Com novas medidas Para reforço Da segurança E prevenção De ataques A escolas Ele também afirmou Que a Secretaria Nacional Do Consumidor Avaliará a responsabilidade De plataformas digitais Na divulgação de ameaças Segundo o Dino As redes sociais Poderão ser suspensas No país Caso não excluam Publicações de conteúdo Do tipo Eu só digo uma coisa gente Eles estão deixando A gente sonhar O Flávio Dino Ameaçar suspender O Twitter no Brasil Cara o Twitter Pera aí Eu vou pegar uma imagem Que o Comuninja me mandou Que é muito pertinente Aqui ó Isso aqui somos nós Um dia depois Que o Twitter for banido Um dia Tá? Dia seguinte Esse aqui é o dia seguinte Jesus vai voltar O Brasil vai se ajeitar Todo mundo vai ganhar Um cachorro caramelo Ninguém mais vai ter calvície Isso aqui eu posso garantir Tá? Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui pra falar A decisão não tem prazo Etc O ministro adiantou A liberação de 100 milhões Pra reforçar guardas municipais Tá? Gente Uma coisa só Importante Eu vou evitar falar um pouco Sobre essas coisas Que estão acontecendo Nas escolas Pela seguinte razão Eu acho que a gente pode Me considerar Mídia alternativa Ou sei lá Eu tenho uma plataforma E a maneira como a mídia Trata dessas coisas É muito perigosa E pode até reforçar E estimular Então eu tô evitando falar Porque eu não sei Como falar Eu não sei nem Se eu devo falar Então na dúvida Eu não estou falando Isso aqui é a respeito Do Twitter E como o Twitter E como o Twitter E como o Twitter Tá lidando com a situação E como no lugar De sentar Pra conversar com o governo O Twitter ficou mandando Emoji de cocô Porque o Elon Musk É uma criança É um completo idiota Completo idiota Então é por isso Que vocês não vão me ver Falar sobre isso aqui Eu não sou especialista no assunto Eu não sei se eu devo falar Eu não sei se se deve falar Vem lá E aí E aí